Então, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nós temos o nosso primeiro dinossauro do outro vale, o Pierce, que acabou de chegar aqui. Olha só que bonitinho. Tá andando aqui bem de boas, solitário ainda, mas logo, logo outros quentrossauros vão chegando também. E a má notícia é que temos um Carnotauro falecido. Infelizmente, o Boros acabou eliminando ele. Tá aqui, aliás. Saca só o seu corpinho aqui. Perdemos o nosso primeiro dinossauro aqui no vale. Tá só a carcaça dele agora e o Boros tá aqui, né? Patrulhando ao redor. Não, acho que não é o Boros. Ah, o Boros tava dormindo, galera. Eu achei que era o Giga que tava comendo ali, mas não. O Boros tá de boa aqui descansando depois de uma batalha contra o Carnotauro. Maravilha. E, galera, já começamos, então, o nosso vale com várias novidades. Inclusive, há pedidos de vocês aí. Nós temos mais de quatro galimimos. Eu sei que o pedido foi quatro, mas eu decidi colocar sete galimimos aqui. E já vamos liberá-los mais herbívoros para o nosso safári. Saca só a galera que chegou aqui agora. Na verdade, tem bem mais que sete, porque aqui do outro lado também tem galimimos. Vamos soltar. E também, a pedidos de vocês, nós temos três estegossauros que vão adentrar também aqui no nosso Vale Encantado. Beleza. Muito obrigado aí pelos comentários e sugiro vocês comentarem mais. Saca só, já temos um piteiro aqui voando. Será que ele vai querer caçar aqui os galimimos? Seria interessante. Olha, eles correram para lá. Provavelmente, esses galimimos aí vão tentar fugir dos gigantossauros. E o gigantossauro acabou de dar de cara aqui com os estegossauros. O cara não gostou nada aqui, o verdinho. Beleza. O Boros está aqui se alimentando. Legal que tem a carcaça aqui. E o outro alimentador. E o cara veio para o alimentador, né? Ignorou a carcaça. Então, possivelmente, ele só eliminou o carno ali por causa do território. Vamos ver aqui. O Pierce está lá embaixo. Os teresinos estão aqui. Temos ainda um piteira nessa área. Ok. E vamos ficar de olho aqui, ó. De repente, a gente pode ter mais uma caçada. Olha só. Temos aqui dois estegossauros se encarando. Ah, fizeram carícia. Quer dizer, é meio agressiva essa carícia, mas... Eu acho que é um... Um comprimento. Os caras são meio agressivos aqui. Vocês viram os caras no otauro, né? Anteriormente. Dando cabeçada um no outro. E aqui nós temos os gigas se encarando. E vai ter briga? Disputa pela liderança? É possível, porque o Boros é o líder aqui. Ah, não. Só se cumprimentaram. Ó, que legal, galera. Deram um gritinho ali. E tem aqui um comp sanguinatos. Caraca, quase que o comp aqui foi pisado. Tem que cuidar, porque os gigas aí não vão enxergar nada. A gente mal enxerga. Imagina eles. Tá, estão correndo pra cá os estegossauros. Beleza, estão se afastando ali. Aqui nós temos o nosso carnotauro remanescente. E ele... Tá ferido? Ó, ele lutou com alguém aqui, ó. Tá bem ferido. Possivelmente contra os giganotossauros. Foi pra lá agora. Talvez aqui os estegossauros... Não vão ficar todos juntos. Sei lá, vão se separar. Nós temos aqui um... Olha só. Ah! Eu achei que o compinho ia pegar a carcaça ali do carnotauro, pelo visto, mas não. Enfim. Nós temos aqui um piteira cada vez mais se afastando lá dos seus amigos. Será que esse cara aqui... Ele foi... Como é que eu posso dizer? Expulso, quem sabe? Daquele grupinho. Porque ele tá bem isolado aqui, coitado. Só tá ele, aliás. Os estereos dinossauros estão aqui. O nosso tere aqui do Dominion. Você tá tomando água, bem de boa. Tranquilão. Tá, pode tomar água aí no pântano. Legal que eles gostaram bastante aqui deste local, né? Justamente porque a gente fez para eles. E eu acho que isso ficou do agrado. Que é muito bom. Tá, os compinhos aqui estão aproveitando e indo na carcaça do carnotauro. Olha só a galera. Eita, nossa. Beleza, o gigão tá aqui. Passando perto agora dos piteiras. Que, aliás, saíram correndo. Saíram voando, na verdade. Não sei nem para onde foram. Vai, cadê? Ah, foram tudo aqui para o centro. Olha. Se afastaram mesmo dos gigas. É uma boa ideia. Porque aqueles gigas podem devorar, assim, os piteiras no ar. Se eles estiverem voando baixo, assim, um pega e já era. Ó, o gigão tá indo para cá. O galimão passou correndo a toda velocidade. Muito bom. O outro tá comendo aqui. Maravilha. Opa, briga de estego versus estego aqui, ó. Tivemos aqui o primeiro confronto dos estegossauros. Esse aqui tá com 100%. Tomou a rabada. Só para ficar esperto. Mas não afetou ele, aparentemente. Ficou com 100% ainda. E aqui tá com quanto? 87%. Ó, tomou a rabada. 75%. É, parece que esse aqui é blindado. Aliás, vamos colocar o nome dele de blindado. Aí, ó. Blindado. Blindão, galera. Blindão. 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 Olha, ó. 100%. Ah, não, galera. Ele merece mesmo. É blindado. E fugiu. Perdeu. O cara deu duas rabadas na face do blindado. E não deu nada. Aliás, ele até ganhou aqui, ó. A liderança. Muito bem. Eu estava aqui observando o Pierce. E tadinho dele, galera. Cara, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Com 50% de conforto. Eu acho até que ele tá solitário. É, ele tá solitário. Nossa, coitado. Eu acho que ele merece. Vocês, por favor, comentem aí o que vocês acham da gente no próximo episódio já trazer mais que antrossauros para o nosso Pierce, que está solitário. Tadinho dele. Pequenininho ali, sozinho. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Tem alguma coisa aqui pra cima? Acho que não. Mas, enfim. Podemos trazer, né? Alguns cantrossauros. Comentem aí o que vocês acham. Bom, vamos ver aqui. Tá, tem os piteiras ali. Não sei porquê que os teresinossauros saíram do território deles. Estão dando uma passeada aqui. Quiseram explorar, né? Eu acho. Ó. Esse aqui tá olhando pro lado, olhando pro outro. Tá meio... Secoçando ali. Caraca, galera. Maneiro, velho. E o que que é essa coceira? Tá se limpando. Ah, que bonito. Beleza. Bom, eu achei que ele ia... Sei lá. Ah, deve ter cansado ali do... Do pântano. Daí veio pra cá explorar. Dando uma voltinha. Deixou até o seu companheiro ali pra trás. Eita, não sei lá. Tá pensando, né? Se vai atacar e tomar o território dos gigas. Poderia ser. Tá, ok. Nós temos aqui... O Boros que tá dormindo praticamente no mesmo local. Gostou daqui. E já devoraram a carcaça do... É, realmente. Devoraram a carcaça do Carnotauro. Ó, ele correu pra cá. O Carninho a toda velocidade. Vai querer caçar? Vamos ver. Deu ali um grito para o Stegossauro. Eu acho que só vai tomar água. Ok. Ó, ele deitou de novo. O Boros tá mega cansado. Eu acho que depois da batalha contra o Carno, ele ficou cansadaço mesmo. Os Galimimus tão tudo aqui, beleza. Ó o território dos Galimimus. Ó o que que eles percorreram. Esses aqui também? Também. Ó, aqui é o território dos Teresinosauros. É legal que eles ficam bem nessa marquinha, né? Ou seja, não vão muito pra lá. Ficam mais ou menos nessa distância mesmo. A menos que alguma coisa interfira. Aí faça com que eles tenham que se afastar ainda mais do território. Tipo um Gigalotossauro. Ó o território do Giga aqui, ó. É grande. Vocês podem ver. E o Ptero voando pra cá. Esse aqui, vamos ver, ó. Ó, o território dele acabou sendo isso aqui tudo. Opa! Nós temos aqui uma batalha de Carnotauro versus Stegossauro. Carnotauro com 100%. Tomou ali a rabada. Ficou com 91. Ah, quase deu nada na realidade. 56 aqui, ó. Talvez o Carnot até consiga vencer. Deixou com uma saúde baixa. 13. Vai eliminar. É agora. Ih, rapaz. Esse Tego tá muito ferido. Mas tá recuperando, ó. 15. 16. Vai ser ou não? É, 16. Conseguiu recuperar. Esse aqui tá com 84. Saiu correndo. Do nada, velho. Do nada o Carnotauro saiu correndo. Foi caçar aqui, ó. Jogou longe o Cabritossauro. E devorou. É, agora ele recupera. Agora que ele tá com a vida... Né, ó. Recuperou. Perfeito. Agora que ele tá com a vida não tão baixa. Na verdade, 84 é uma vida boa até. E ele se alimentou. Então, é bom pra ele recuperar. O outro aqui tá mega machucado. Mas tá conseguido recuperar. Tá com 23. Eu acredito que logo, logo já fica 100%. A menos que ele fique doente ou sei lá. Aqui temos um Galimimus. Beleza. E aqui pra cima nós temos o quê? Stegosaurus. Pteras pra cá. Tem um Galimimus solitário aqui. O que que o Galimimus tá solitário aqui? E ele tá como líder ainda. Só tá ele. É líder de um homem só. Líder dele mesmo. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Já nos aventuramos bastante aqui. Trouxemos até um dinossauro do outro safari. E também eu quero que vocês comentem aí mais dinossauros. Que vocês querem ver aqui no nosso novo vale encantado. A nossa nova aventura. E temos aqui os três dinossauros voltando pro pântano perfeito. Estão aqui ainda. No seu devido lugar. Seu devido território. Muito bom. E eu quero que vocês comentem aí como eu já falei, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri